Eu tô na ativa, pra quem acreditou e torceu, eu tô na ativa, quem desacreditou se fudeu, eu tô na ativa, chegando lindo e no sapato... Boa tarde, senhores. Estamos aqui de volta com os laudos de 2015, primeira parte, fresquinhos na mão. Peço a todos a demora em postar esse vídeo, que devido a algumas prerrogativas, algumas instruções do meu advogado, antes de postar o laudo, foi instruído a mim que eu fizesse um levantamento, uma denúncia formal à Anvisa. Eu fiz os laudos, como foi pedido, levantei todos os dados da empresa, CNPJ, descrição estadual, endereço, telefone, os laudos, foto dos produtos, tudo que vocês imaginarem. E encaminhei essa denúncia à Anvisa, no site, no link, referente a esse tipo de assunto, e fiquei aguardando a resposta da mesma. Então, eu gostaria de dizer a vocês que a resposta que eu obtive da Anvisa foi que aquela denúncia estava sendo finalizada, eu tenho o print, certo, da denúncia que eu enviei, e que era para mim procurar a vigilância sanitária do meu estado. Eu acho algo interessante, porque algumas das empresas que eu analisei, as informações nutricionais não batem nem de longe com os resultados dos laudos. E essas empresas vendem para o Brasil inteiro. Aí eu mando uma denúncia, com o laudo, com foto, com imagem do produto, com os dados da empresa, e a Anvisa me retorna dizendo para mim procurar a vigilância sanitária do meu estado, certo, e que a denúncia que eu tinha enviado para eles está sendo finalizada. Bom, burocracia nem se fala nisso daí, né? Simplesmente a Anvisa não poderia analisar os dados da denúncia que eu estava enviando a eles e encaminhar então para essa vigilância sanitária do estado ou de alguma delegacia do consumidor? Não. Simplesmente, além de você dar tudo mastigado e pronto na mão deles, eles te retornam com uma resposta, vamos assim dizer, infâmia, ridícula. E resumindo, eu vou continuar fazendo esse procedimento, porque é para mostrar para todos os consumidores e vocês como que a Anvisa também trabalha. E referente à qualificação que a Anvisa me pediu para me dar na resposta que eles me disseram, a minha qualificação Anvisa, eu vou falar agora em público na rede social. Vai à merda, Anvisa. É essa qualificação que eu dou para vocês, tá? Vai à merda. Gente, eu estou aqui com os laudos, analisamos várias marcas, tá? E eu gostaria de falar primeiramente, de forma bem rápida, eu não sou herói, como muita gente fala, Félix, o guru do suplemento, Félix, o homem dos laudos, Félix, o cara que está moralizando o mercado de suplementação. Quem está fazendo isso é você, consumidor. Quem está fazendo isso é você, logista honesto. Sabe por quê? Porque eu não tenho poder nenhum sozinho. Graças a você, consumidor, graças à união dos consumidores, à união dos logistas sérios, que viram as denúncias que eu fiz e que vocês também fizeram as análises, foram vocês que boicotaram as marcas que estavam enganando e trabalhando de forma irregular no mercado. Foram vocês que faliram as grandes empresas farinheiras de suplemento no mercado. Exatamente, senhores. Todo mundo tem conhecimento que a maior empresa farinheira do mercado hoje está falida, está quebrada. Vários atletas saíram dela por falta de pagamento. E várias outras empresas, várias outras marcas de suplemento que estavam irregulares. E graças a você, consumidor, essas empresas hoje estão praticamente quebradas. Então quem tem o verdadeiro poder, vocês me desculpem, não sou eu, são vocês. Se você, consumidor, se unir, se você espalhar a informação, se você chegar para o seu amigo da academia, para o dono da academia e falar, ó, essa marca aqui, ela está reprovada, essa marca aqui, ela está irregular. Vocês é que vão fechar essas empresas. Porque se dependendo da Anvisa e se depender do nosso governo, gente, nós estamos fodidos e mal pagos. Porque eles não estão nem aí para nós. Então vamos nos unir, certo? E vamos mostrar para esses empresários aproveitadores, para esses empresários que só pensam no bolso e estão se lixando com a sua saúde, estão se lixando com a sua dieta, estão se lixando para a lojista, estão se lixando para os atletas. E vamos mostrar para eles que nós temos o poder sim de fechar uma empresa, não comprando mais as marcas que estão irregulares no mercado. E divulgando para os seus amigos na academia, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de escola, para os seus amigos que são atletas, quem são as empresas que merecem ter, sim, elogios e quem são as empresas que merecem ser execradas e excluídas. Bom, gente, primeiro resultado, eu vou falar da Nutrition, da Whey da Nutrition, mais conhecida da Nutrition Labs. Ela é uma Whey Protein, Whey Protein concentrado. O produto informava que tem 75% de concentração proteica e no resultado ele bateu 73,47% de concentração proteica. Então eu vou explicar para vocês, eu vou fazer uma informação simples e sensacionalista, igual alguns canais de televisão fizeram com o Inmetro, com a Visa, que ficam divulgando percentuais e não informam a quantidade em gramas, só para iludir o consumidor. Essa diferença, ela deu exatamente de 0,5 gramas, ou seja, não atingiu nenhum grama de diferença, a menos do que o produto informa no hobby. Parabéns para a Nutrition, passou nos laudos com louvor, passou nos laudos do laboratório. Tem muita gente aí que fala que eu não tenho autoridade para falar que uma marca está reprovada ou não, então eu estou dizendo que ela passou nos laudos do laboratório. Mais uma vez, parabéns à Nutrition, da Nutrition Labs, que praticamente não apresentou diferença nos laudos. Vamos falar aqui agora de uma empresa que inclusive eu tinha visitado, mostrei até alguns vídeos para vocês, da G2L Nutrition. Nós analisamos aqui a Isway Transformer, da G2L Nutrition. O produto deles informa que tem 85% de concentração proteica e o resultado foi de 81,56, ou seja, a diferença em termos de gramas do que informa o rótulo para o resultado final foi de 1 grama de diferença, ou seja, parabéns aí à Isway da G2L Nutrition. Outro produto também que nós analisamos foi a 3W da G2L Nutrition. O produto informa ter 80% de concentração proteica na dose, certo? E o resultado foi de 79,82%, ou seja, praticamente não tem diferença, bateu quase com exatidão. Parabéns ao 3W da G2L Nutrition. Outro produto que nós analisamos foi a Whey Extreme, que é a Whey concentrada também da G2L Nutrition. O produto informa ter 76% de concentração proteica e o resultado foi que deu 68,4. A diferença em gramas do que está no rótulo para a realidade do laudo foi apenas de 2,5 gramas. Teve apenas uma diferença a menos de 2,5 gramas. Parabéns novamente à G2L Nutrition pelo seu produto. Outra marca que nós mandamos analisar e que muitos lojistas me mandam messenger, me chamam no face, no whatsapp, consumidores perguntando sobre a Solaris, perguntando como é que está a Solaris, se a Solaris continua sendo uma marca aprovada, porque eu já tinha analisado ela há mais ou menos um ano atrás e ela tinha se regularizado. E nós resolvemos pegar aí vários produtos no mercado e mandamos para análise. E o resultado foi bem interessante e gostaria de dizer para a Solaris, parabéns pelos resultados. Nós mandamos analisar a Neste Muscle Protein da Solaris. O produto informa ter 80% de concentração proteica e no resultado do laudo deu 74,62. Ou seja, a diferença em termos de proteína do que é informado no rótulo foi apenas de 1,5 gramas. Certo? Outro produto analisado também da Solaris foi a Triple Hydro Whey. O produto informa ter 78% de concentração proteica e no laudo ele deu 73,96. Ou seja, apresentou a diferença de apenas 1 grama de proteína do que era informado no rótulo. Outro produto também da Solaris que nós analisamos foi a NutriWay W. O produto informa ter 68% de concentração proteica na dose e bateu exatamente com 68% de concentração proteica na dose. Para os consumidores e para os lojistas que queriam saber o resultado da Solaris, está aí. Parabéns a Solaris pelos resultados e pelos novos produtos. Nós analisamos aqui a Whey Protein, a Tri Whey Protein da Midway, onde o produto informa ter 80% de concentração proteica na sua dosagem. E o resultado foi que deu 76,69. Ou seja, ele apresentou uma diferença de mais ou menos 1 grama. Parabéns aí a Whey Protein da Midway que passou dos lábios. Outro produto também analisado da Midway foi a MW-Easeway. O produto informa ter 88% de concentração proteica. O resultado no laudo apresentou 80,81% de concentração proteica. E a diferença foi apenas de 4 gramas do que informa o rótulo. Nós estamos falando aí da Isway da Midway, da linha MW. Outro produto também analisado e que está sendo muito vendido aí pela MW da Midway é a Whey Concentrada. A Whey Concentrada deles informa ter 80% de concentração e o resultado bateu 74,97. Ou seja, a diferença do que mostra no rótulo do produto para a realidade foi de apenas 1,5 gramas de proteína. Parabéns aí a Midway, linha MW, que está entrando com força aí nas lojas especializadas no Brasil. Vamos agora a análise de algumas proteínas que nós classificamos como importadas. A World Size, a famosa Whey WS, Whey Protein World Size. O produto informa ter 68% de concentração proteica na sua dose. E na realidade ele atingiu 66,55% da sua dosagem. Ou seja, a diferença desse produto, para o que informa o rótulo, foi de apenas 1 grama de proteína na quantidade informada. Parabéns aí a World Size pela sua WS Whey Protein. Outro produto que nós analisamos foi a Sinjex da VPX. Nós não analisamos a nova Sinjex, que é a que vem com o rótulo escrito New Sinjex. Nós analisamos a Sinjex normal. A Sinjex, ela informa na rotulagem ter 76% de concentração proteica na sua dosagem. E o resultado foi que ela deu 70,71%. Ou seja, a diferença do que informa o rótulo, para a realidade, foi de apenas 1,5 gramas de proteína. Parabéns a Sinjex, que passou aí com louvor também nos lautos. Outro produto também analisado no mercado é a Black School Whey Zero. O resultado do produto é o seguinte, a Black School Whey Zero informa ter 86% de concentração na sua dosagem. E o resultado real do laudo foi de 82,11% de concentração proteica. Ou seja, o produto apresentou diferença de apenas 1 grama do informado na sua rotulagem. Diferença de 1 grama apenas de proteína do informado no seu rótulo. Um detalhe que eu gostaria de falar da Black School é que muita gente que está perdendo mercado, algumas marcas nacionais e algumas importadas, está perdendo muito mercado para a Black School no Brasil. Devido ao seu marketing, que é agressivo, e devido à qualidade dos seus produtos. E muita gente está dizendo que a Black School é nacional. Na verdade eu vou explicar para vocês algumas informações bem rapidamente. Primeiro, a Black School, ela simplesmente invasa o produto aqui no Brasil. Ele já vem pronto de fora. Assim como várias outras marcas importadas, que você consumidor consome e enche a boca para falar que toma, e também é feito o mesmo sistema aqui no Brasil. E outras marcas importadas, conhecidas e famosas, também estão migrando para essa forma de envasamento aqui no Brasil. De pegarem o produto pronto, finalizado lá fora e envasar no Brasil para se economizar ou reduzir taxas que você tem que pagar e que agregam valores absurdos hoje em produtos importados que a gente tem no mercado. Gostaria de deixar claro isso, certo? A Superway 5W da Fight Nutrition. Falava que tinha 80% e deu 12,78. Anvisa, Vigilância Sanitária, ou alguém que se incomode aí, por favor. Está aqui os laudos, eu tenho o produto, o endereço, que vocês podem correr atrás e investigar as denúncias. Outro produto também que nós analisamos foi a 3-Way Protein Premium, da Xtreme. O produto informa a ter 80% de concentração proteica na dosagem. O produto apresentou 12,30. É, senhores, o produto apresentou 12,30, uma diferença de 22 gramas a menos de proteína do informado no rótulo do produto. O que me chama a atenção nesses dois casos e que eu fui perceber quando eu estava levantando as informações dessas empresas para fazer a denúncia de forma formal Anvisa, foi que elas se encontram na mesma cidade. É, elas estão na mesma cidade do interior de São Paulo e apresentaram praticamente o mesmo resultado. Eu não estou afirmando o que eu vou dizer agora. Não estou afirmando isso, prestem bem atenção. Mas, na minha concepção, não seria, para mim, uma surpresa se essas duas empresas fossem do mesmo proprietário. É uma coincidência muito grande as duas estarem situadas na mesma cidade, as duas apresentarem o mesmo resultado nos laudos. Mas isso é só uma suposição, não estou afirmando. Eu gostaria de deixar claro que esse trabalho é um trabalho que eu faço tentando moralizar o mercado de suplementação para mostrar a vocês quais são as marcas que hoje merecem respeito e aquelas marcas com quem vocês devem tomar cuidado. E assim como nós conseguimos, eu digo nós, eu, você consumidor e principalmente o consumidor de suplementos, assim como nós conseguimos derrubar várias marcas, várias indústrias de suplementos que nos enganam, que mentem, que nos iludem, nós temos que divulgar sempre a informação. Propague a informação, gente. Compartilhe, divulgue para os seus amigos, divulgue para o dono da sua academia. E vou te dar uma dica, logista. Uma dica. Existem consumidores de suplementos que eles não têm muita informação. E esses consumidores, obviamente, são fáceis de se elogiar. Só que ninguém fica desinformado para o resto da vida. Ninguém fica sem conhecimento para o resto da vida. E talvez hoje, amanhã, semana que vem, ou mês que vem, esse consumidor que os lojistas, alguns lojistas, eu não estou dizendo todos, eu estou dizendo alguns lojistas, iludem vendendo produtos irregulares, vendendo produtos farinheiros, eles vão adquirir conhecimento. E a hora que ele adquirir o conhecimento, o primeiro pensamento que ele vai ter de você, lojista, vai ser o seguinte. Ele não vai, óbvio, que ele vai falar que a marca não presta. Isso é. Isso é certo como 2 e 2 é 4. Mas ele vai pensar. Aquele filho da puta me enganou. Aquele lojista me iludiu. Me empurrou o produto que não prestava. E além de você perder o cliente, você pode ter certeza que ele vai te queimar para todos os conhecidos dele. Ele vai dizer, não compra naquela loja, porque ele vende produto farinheiro. Não compra naquela loja, porque o cara vai querer te empurrar um monte de porcaria. Logista, tome cuidado. Tome cuidado, porque o mercado, agora, pelo menos em relação aos consumidores, está mudando. Eles estão correndo atrás de informação. Estão pesquisando. Depois não digam que eu não avisei. Depois não venham falar que tem raiva de mim, que eu que sou o culpado. Quem que é o culpado? O ladrão que rouba a casa e vai preso? Ou quem viu ele roubando a casa e denunciou a polícia? Quem é o culpado? Beleza, gente? Nós estaremos fazendo mais laudos. Nós já compramos outros produtos. Nós já temos outros produtos que já foram para análise. Os próximos laudos, que eu me lembro de cabeça, que nós vamos divulgar os resultados, vai ser o resultado da Awei 4HD da Black School. Nós já enviamos para análise. Nós vamos... Já enviamos para análise também a Awei da Nutrimundo. Já enviamos para análise a Awei do Edge. E estamos enviando para análise mais algumas duas ou três marcas nacionais e mais duas ou três marcas importadas que eu não me lembro agora de cabeça. Eu fiz uma lista enorme de marcas de suplemento a serem analisadas que vocês, consumidores, mandaram para mim. E essas marcas que vocês mandaram para mim, eu vou analisar todas. De hoje para frente, até o final do ano, vamos tentar moralizar mais um pouquinho o mercado com muito laudo, com muita marca que tem que ser respeitada e com muita marca que simplesmente você, consumidor, tem que dar as costas. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau!